Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Seguinte, pedidos de sempre, like no vídeo, ajuda bastante. Se inscreve no canal, ajuda bastante. Comenta no vídeo, ajuda bastante. Então vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos falar de futebol antes que eu me enrole aqui. E seguinte, o Atlético começa uma temporada de maneira bem diferente que começou a temporada passada. Em 2020 o Atlético vinha de duas temporadas de título. Em 2020 o Atlético vinha de um 2019 muito bom, de um futebol muito bem jogado, com a mídia em cima. Todos os olhares, pelo menos ali no sul do Brasil, estavam no Atlético. Galera que nem costuma acompanhar o Atlético. Deixa eu ajeitar a camisa aqui. Galera que nem costuma acompanhar o Atlético, que vocês sabem que são membros da grande mídia e tal, estavam de olho, estavam comentando, falando barbaridades sobre o time, sabe? E, cara, eu não sei até que ponto isso é bom. Realidade é essa. Eu não sei até que ponto você ter atenção do Brasil, você ter esse reconhecimento da mídia, até de maneira um pouco excessiva. Não tô falando que o Atlético não mereceu reconhecimento, mas acho que o pessoal forçava barra. Vou falar de Atlético. Só que os caras não sabiam falar de Atlético. Os caras vinham semifinal de Copa do Brasil, final de Sul-Americana. Mas a galera não via os jogos contra Botafogo no Campeonato Brasileiro, contra Tolima na Libertadores. Eu sou só quem produz conteúdo aqui. Eu, o Tretz e tudo mais. Enfim, começa a temporada de maneira diferente. Vocês já se perguntaram como é a diferença de um time que é tratado como um dos melhores do Brasil e um time que é só mais um ali, um time que tem boas campanhas e tudo mais, mas não tem essa pompa, não tem esse hype todo? Como os adversários olham diferente, como a imprensa olha diferente, como o próprio jogador se cobra diferente. Sabe? Porque, vamos lá, Carlos Eduardo. Carlos Eduardo, que é um jogador que eu adoro. Vai começar uma temporada sendo titular da ponta esquerda, já vem bem, ponta direita, ponta esquerda, enfim, não sei onde ele vai ser escalado, mas já vem de uma boa reta final. Carlos Eduardo, do ano passado, do começo do ano passado, vinha de uma temporada péssima no Palmeiras, super cobrança, com a responsabilidade de substituir o Rony. Olha a diferença. Olha a diferença de clima. Olha a diferença da missão que esses caras vão ter agora, sabe? Óbvio, acho que todo mundo tem que pensar em manter o Atlético sempre no nível mais alto, mas, cara, o futebol brasileiro, às vezes, ele é tão desorientado de razão, sabe? Ele é tão desorientado de razão, serve só a emoção que, pô, eu acho que pro torcedor do Atlético ter as expectativas mais baixas, eu acho pros jogadores do Atlético, pro elenco do Atlético, pra quem vai assumir o Atlético, ter um pouco dessa maré baixa é bom, velho. É bom, sabe? Não sei se o Antônio vai começar um trabalho agora. Não sei se vai ser o Antônio que vai começar um trabalho agora. Mas ele não vai ter o peso de substituir o Thiago Nunes? Mas, mesmo se for ele, imagina, uma coisa é você substituir o Thiago Nunes, outra coisa é você substituir, sei lá, o Paulo Altoori, que todo mundo sabia que ele ia ficar, sabe? Mesmo com o Paulo fazendo um maravilhoso trabalho. Isso a gente pode trazer pro elenco também. É natural esse processo de comparação, só que eu acho que é um natural não saudável. É um natural que não é bom. Sabe? A torcida do Atlético, em 2020, ainda tinha saudade do Lodi. O Abner entrou sendo super comparado com o Lodi. A torcida do Atlético, em 2020, ainda tinha saudade do Bruno. E é super normal sentir isso. É super normal sentir isso. Só que até onde isso afeta os bastidores? Até onde isso afeta o dia a dia? Até onde isso afeta? Ah, Thiago, mas o jogador tem que ter personalidade o suficiente pra entender que ele tá num clube grande e precisa dar uma resposta e sei lá o quê. Mano, eu até concordo, mas isso é muito teoria, cara. Prática é completamente diferente. Sabe? A gente sempre fala aqui que o Atlético é o clube mais pronto pro jogador chegar e jogar bola, sabe? Acho que não tem nenhum clube tão pronto no futebol brasileiro assim como o Atlético. só que, porra, essa bagagem, esse peso de suceder uma equipe campeã não atrapalha só aqui, não. Quando o Tite saiu do Corinthians, o Corinthians fez um 2016 péssimo. Sabe? Péssimo. O Palmeiras vive altos e baixos. Anos de títulos, anos de queda. Anos de títulos, anos de queda. Porque é difícil, velho. É difícil. Sabe? Até mesmo o Real Madrid depois de ter perdido o Cristiano Ronaldo naquela sequência de Champions. não consegue igualar os feitos. Mas, beleza. A gente já falou do problema. A gente já falou que é complicado. Agora, cara, agora, comissão técnica, jogadores, jogadores que vão ser promovidos e tudo mais, precisam aproveitar essa paz, precisam aproveitar esse... O Atlético é aquele espião, sabe? Imagina que a guerra, que a guerra é o campeonato brasileiro, que a guerra é a disputa da Copa do Brasil, que a guerra é a disputa da Sul-Americana. Guerra, guerra, confronto. O Atlético é aquele cara que vai ficar camuflado ali e precisa dar os cheiros certeiros. Pum! Sabe? Precisa dar os cheiros certeiros. Porque não sei se o esporte vai vir retrancado contra o Atlético, tirando espaços, dificultando o nosso jogo, ou vai vir retrancado contra o Palmeiras, contra o Santos, contra o São Paulo. Sabe? Por isso que às vezes é bom estar fora do holofote, Por isso que às vezes é bom. A gente já falou da comparação dos jogadores, agora é questão da comparação com os rivais, sabe? Então, o que eu posso falar para vocês é o seguinte, futebol, futebol é vida, a roda é gigante, às vezes você está lá em cima, às vezes você está lá embaixo. Mas quando você está lá embaixo, você pode subir, quando você está lá em cima, você só pode descer. Sabe? Então o Atlético já esteve lá em cima, o Atlético está fazendo a volta, o Atlético está fazendo a volta, só que ele sabe como ir subindo, sabe? Ele sabe os caminhos de pegar o retorno e voltar para lá em cima. Porque o Atlético de 2018, que começou essa série de vitórias e títulos e conquistas e sequências, não era um time hypado, longe de ser um time hypado. O Atlético de 2018 era uma equipe que tinha potencial, que tinha muitos talentos, mas eu lembro que eu trabalhava no esporte era ativo na época, né? E eu comecei a falar muito de Léo Pereira, de Bruno, de Renan, e cara, a galera não fazia ideia quem eram esses jogadores até o jogo contra a semifinal contra o Fluminense. Acho que a chavinha virou ali na semifinal contra o Fluminense. Isso o Atlético já tinha goleado o Penharol, eliminado o Newells, eliminado o Bahia, eliminado o Caracas. Sabe, a campanha já era muito boa, mas até a semifinal a grande mídia não tinha essa noção. Então, que a grande mídia consiga permanecer outline do destaque que vai ser o Abner, porque eu sei que vai ser o destaque, do destaque que vai ser o Kelvin, da segurança da nossa defesa, das nossas qualidades. Sabe? Mas aí, o torcedor do Atlético precisa saber defender o seu. O torcedor do Atlético vai precisar saber e falar, cara, o Carlos Eduardo tem limitação, mas ele é bom sim. O Renato Kaiser tem limitação, mas ele é bom sim. Se Deus quiser, o Nicão fica. Sabe? Tem limitação, mas é bom sim. Acho que a gente não pode desmerecer quem faz tanto pelo clube, quem tem tanta história pelo clube. Esse elenco tem muita história e é um grupo assim que eu acho que quietinho, devagarinho, como eu falei, todo camuflado nas trincheiras ali, vai fazer um 2021 muito bom. Se souber, usufruir também das vantagens de estar na trincheira, sabe? Das vantagens de estar fora dos holofotes. Porque pode ser muito bom também você estar nos holofotes, mas eu tô falando das vantagens de não estar. É que nem, não sei se você já viu na entrevista de famoso, famoso reclamando que pode ir no restaurante, que a anônima pode ir no restaurante e ele não. O famoso tem uma série de vantagens, mas tem uma série de desvantagens. O anônimo tem uma série de desvantagens, mas tem uma série de vantagens. Então não vou falar que o Atlético é o anônimo, porque não é. Mas o Atlético pro Atlético vai ser bom demais não fazer alarde nessa temporada. Pelo menos esse início de temporada. Depois os resultados vão falar por si só. tchau. 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 Tchau.